Coração sem amor, coração maltratado Não conhece o perdão, nunca esquece o passado Mas poderá de repente achar nova emoção no ar É só se perder, é só procurar um refúgio Feito aberto, longe e perto, certo de encontrar o amor Coração sonhador, coração desvendado Não espera mais não Bate sempre apressado Mas levará para onde for Velhas inspirações Inverso a fazer, inverso a faltar Nessa estranha melodia que parece nunca se acabar Não espera mais não Não espera mais não Tchau Tchau Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal